Hoje completou uma semana que eu tava te superando Eu quase esqueci do ente amo Da sua unha do meu corpo me arranhando Eu só tô com tal Agora com essa sua ligação maluco Me chamando pra safar diz Ai é loucura, loucura, loucura Ai é loucura, loucura, loucura Eu tento ser forte, mas a saudade é uma espirada pura Vai dizer rio, chama! Sempre que eu tô pegando rumo Você vem me chamando de amor E me chamar eu vou, me chamar eu vou Pra fazer amor E sempre que eu tô pegando rumo Você vem me chamando de amor E me chamar eu vou, me chamar eu vou Pra fazer amor Eu só não montava Agora com essa sua ligação maluco Me chamando pra safar diz Ai é loucura, loucura, loucura Ai é loucura, loucura, loucura Eu tento ser forte, mas a saudade é uma espirada pura Sempre que eu tô pegando rumo Você vem me chamando de amor E me chamar eu vou, me chamar eu vou Pra fazer amor Sempre que eu tô pegando rumo Você vem me chamando de amor E me chamar eu vou, me chamar eu vou Pra fazer amor Passar no rei no ar Corpo pra quem vai Toca no paneirão Uuuu Alô, doutor Vagre, Leite Jota Gerson Chama na pressão R.R. Sucatão Esquipe Fábio Sol Caminhão Pinto de Ouro Ô meu mordinho do G4 Fábio Obrigado meu Deus Eu acordei no clima Hoje tem pressão Hoje tem vaquejada Vaqueirinha e parelhão Naquela pegada Até o amanhecer A chá só vai ser água As vaqueirinha vão beber Eu acordei no clima Hoje tem pressão Hoje tem vaquejada Vaqueirinha e parelhão Naquela pegada Até o amanhecer A chá só vai ser água As vaqueirinha vão beber E bora beber Chamar na pressão Hoje tem vaquejada Botarinha e parelhão E bora beber Chamar na pressão Coeira subindo e boifé E no buchão E bora beber Chamar na pressão Hoje tem vaquejada Botarinha e parelhão E bora beber Chamar na pressão Coeira subindo e boifé E no buchão Eu acordei no clima E hoje tem pressão Hoje tem vaquejada Botarinha e parelhão E naquela pegada Até o amanhecer A chá só vai ser água As vaqueirinha vão beber E eu acordei no clima Hoje tem vaquejada Botarinha e parelhão Naquela pegada Até o amanhecer E bora beber E bora beber Chamar na pressão E bora beber Chamar na pressão Coeira subindo e boifé E no buchão E bora beber Chamar na pressão Hoje tem vaquejada Botarinha e parelhão E bora beber Chamar na pressão É o rei vaqueiro Tocando o mau verão Eita! Uh! Olha o suí Bora Vicente de Floresta, negro velho A do doutor Wagner Leite Cachaça, pingo de ouro Gavete A do escala, caçula Bora Branco Leite Bora Amadecer J. Resson Alô Jardim Rê de casa dos bolos É pra tocar na vaquejada 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 Mas olha o gostinho da cordeira Tô vivendo de vaquejada Na profissão do vaqueiro Sou mais um lotador Sou copo, sou guerreiro Depois das corridas Tem sempre um de madeiro Mas vai beber cachaça Na hora da sapiceira Viver de vaquejada Na profissão do vaquejada Sou mais um lotador Sou copo, sou guerreiro Depois das corridas Tem sempre um de madeiro Mas vai beber cachaça Na hora da sapiceira Hoje em dia é mais ou menos Que é seu, não trago por nada Pra misturar perfeito É piseira com vaquejada Joga água no terreiro Que hoje vai ter de madeiro Hoje é dia de piseira E volta às casas Investe as fotos E vamos se divertir É dia de piseira E a moeira vai subir É a água no terreiro Que hoje vai ter de madeiro Hoje é dia de piseira E volta às casas Investe as fotos E vamos se divertir É dia de piseira E a moeira vai subir Tô vivendo de vaquejada Na profissão do vaqueiro Sou mais um lutador Sou mais um lutador Sou guerreiro Depois das corridas Tem sempre um de madeiro Mas vai beber cachaça Na hora da sapiceira E vem de vaquejada Na profissão do vaqueiro Sou mais um lutador Sou guerreiro Depois das corridas Tem sempre um de madeiro Mas vai beber cachaça Na hora da sapiceira Hoje em dia é mais ou menos Que é seu, não trago por nada Pra misturar perfeito É piseira com vaquejada Jardim Ganha água no terreiro Que hoje vai ter de madeiro Hoje é dia de piseira E volta às casas Investe as fotos E vamos se divertir É dia da... Bora pegar! Hoje é água no terreiro Que hoje vai ter de madeiro Hoje é dia de piseira E volta às casas Investe as fotos E vamos se divertir Prepara o paredão Que fama o som que vem aí É o paredão doente Sexta-feira na balada Com uma amiguinha Ela bebeu, ficou chapada Quis colar logo na minha Quando a brisa bateu Os olhinhos virou Ela subiu no polo e desce E todo mundo olhou No polo e desce ela sobe No polo e desce ela desce Novinha safadinha Tá dando Morava o chefe Levei ela pra minha casa E falei assim Novinha Tu quer botaria, novinzinho? Novinzinho não Botaria assim Que novinzinho não Botaria assim E novinha safadinha Quer mostrar o peito pra mim E novinha safadinha Quer mostrar o peito pra mim Que novinzinho não Botaria assim Olha aqui Novinzinho não Botaria assim E novinha safadinha Quer botar o peito pra mim E novinha safadinha Oh! Maredão É isso Um cartão Bora bater pra balada Caminhão que bateu mais Uh! Demissão de alinha Uh! É sério bateria No sexta-feira Na balada Com as amiguinha Ela bebeu Ficou chapada E quis calar logo na minha Quando a brisa bateu Os olivinhos viram Ela subiu no polinés E todo mundo olhou No polinés Ela sobe No polinés Ela desce Que novinha safadinha Tá dando Morava o chefe Levei ela pra minha casa E falei assim Novinha Tu quer botaria Novinha Va-vizinho Va-vizinho Que novinha Não Lutaria sim Que novinha safadinha Quer botar o peitinho pra mim Que novinha Essa Gordinha de chifato Vai lá Que novinha Não Lutaria sim Novinha Que novinha Que novinha safadinha Quer botar o peitinho pra mim Que novinha Que novinha Sapatinha Jordinho Aide Max Aldo Fela Caçura Preno do Nordeste Vemerte O doutor Wagnerete Tá no veículo Vai no abajar Varela ao palo frio Jopa gestão Bora pega Golfe vingarista Varela do Duas do Sérgio Tá gravando? É o Jordi Então vai Você que eu gravei com um amigo japãozinho É assim Com a morena diferenciada Ela rouba a cena e toda vaquejada Solta o cabelo Já fica perfeita Ô morena Com a morena engraçada cheirosa Eu boto o saco do vaqueiro Não tem jeito Todo homem gosta Ela lançou o meu coração E dominou o jogo na faixa Igual derruba boi no chão Diferenciada rouba a cena Bem básica Porque o seu acessório é sem morena Ela é diferente das vaques O seu corpo tem um tempero com gosto e quero mais Diferenciada rouba a cena Bem básica Porque o seu acessório é sem morena Ela é diferente das vaques O seu corpo tem um tempero com gosto e quero mais Oh morena Oh morena Oh morena Oh morena Ela é diferenciada onde chega a rava cena É isso ou não se diz É isso ou não se diz Alecadense Dá mais nós Morena do rei lá de São Paulo Vamos juntos E o morena Viu morena de Vareseá Ela rouba a cena e toda vaqueira Solta o cabelo pra ficar perfeita Oh morena Uma morena Gostas e cheirosa Deportou pra cor do vaqueira Não tem jeito Todo homem gosta Ela laçou o meu coração E dominou o jogo na faixa Igual derruba Boi no chão Diferenciada rouba a cena Bem básica Porque o seu acessório é sem morena Ela é diferente das vaques O seu corpo tem um tempero com gosto e quero mais Mas é que diferenciada rouba a cena Bem básica Porque o seu acessório é sem morena Oh morena Ela é diferente das vaques O seu corpo tem um tempero com gosto e quero mais Oh morena Oh morena Oh morena Ela é diferenciada Olha e chega pra você Oh morena Oh morena Oh morena Ela é diferenciada Bota pra descer Para Matheus Vai dar nada Caminhão Quem bata nós E chora de novo Bota pra descer Do Varedão Ela é o ouro no rastreador Viu que meu carro Viu que meu carro tá largado no poço Tchau E eu tô doido doido E ela tá banhado no rastreador Deixa eu traquecer É amor de verdade Falei dar um braço cedeiro, tá correndo aquele Ele só um engenheiro Ele só um cedeiro Ela olhando o raciador E viu que meu carro tá largado no fundo Tem sonho que eu tô no interior Fugindo o carinha me tá Ah, eu tô maluco Na maquiagem, na telinha, no meio do mundo Ah, eu tô maluco Na maquiagem, na telinha, no meio do mundo E ela tá, 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 doida me ligando E eu tô, tô, tô Grava, Jorginho! E ela tá, 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 doida me ligando E eu tô, 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 doido maquiagem Mas ela tá, tá, doida me ligando E eu tô, 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 doido maquiagem E ela tá, tá, tá Toca do céu, tá nervosinho, ganhou o estômago E o Rio Grande do Norte Paredão do chefão Paredão da mídia Paredão com mil votos Paredinha debochada Com o rei barqueiro Pô, caminhão, ele Voltando a dois irmãos E o paredão das navias Na Panaíba tá comandando tudo, hein Jogê, Jogê, Sol Ganha, Bet Ai, meu coração Essa é loucura, pai Mais um sucesso do palco e do caixão E mais uma vez Dou de cara com a solidão Juntando pedaços do meu coração O que restou desse amor foi paixão Eu que buscava e sonhava Nunca te perder Me vejo agora, obrigado a esquecer Aquela história, inclusive, você A noite era tão pequena Pra te amar, valia a pena Acordar com você Do meu lado Tanto sonho, tantos planos Se transformar em saudade De você Do meu lado Vou tentar Me chorar Ao lembrar A história da gente Eu vou pagar Te esperar Pra te amar Agora e sempre É isso, você desce Vem, Bet Cachaça, pico de hoje Fala aí, meu Uh Temos o Nordeste Bota pra descer Aras virar Todo o marco é bonita Chama na peça A noite era tão pequena Pra te amar, valia a pena Acordar com você Do meu lado Tanto sonho, tantos planos Se transformar em saudade De você Do meu lado Eu vou tentar Não chorar Pra lembrar A história da gente Eu vou guardar Te esperar Pra te amar Agora e sempre Ei, caparra, jão Alta, escala, caçula Alta, escala, caçula Alta, escala, baralhinho, rodas Ei, caparra, jão, ala, trabalho Passando a bombaça Ei, 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 ei O nome dela é firma, Luiz Camarote, chão, também É nóis Oh, pegada De forra Realmente Todo mundo Todo mundo Olha aí É isso O cartão Matheus Guardalada Ó, bebê E cadê você Tô com a proposta Aqui pra te fazer É diferente Um pouco safada Eu vou ler o game Pra gente Zanaleca Vai ter valência Eu bebê De um pouco de sorte Mas sabe que a nossa sensação É se pegar bem forte E se gostar da vida A gente vai fazer Joga esse dado pra cima Deixa ele escolher E eu vou jogar um dadinho E quando eu cair Vou se parar no quarto Vem cá, vem cá Eu vou jogar no jardim Se parar no quarto Vem cá Olha aqui Se cair no um É tapa no bumbum E se cair no dois E tem capa depois E se cair no três Eu te pego outra vez E se cair no cinco E tu ficar comigo E se cair no seis Tudo outra vez Se cair no seis Tudo outra vez R.S.O.C.D. Ô, pega! Dois gravações Falei dentro do outro sete Falei dentro do outro sete Eu tô com a proposta Aqui pra te fazer É diferente Um pouco safada Eu vou ver um bebe Pra gente zerar lá em casa E vai ter malícia Eu bebendo um pouco Deixar E a soca é nossa Essa é se pegar bem forte E se gostar Bota uma dose aí De pingo de ouro pra mim Que eu vou tomar agora E eu vou jogar no dadinho E quando eu cair Vou se parar no quatro Fica de quatro pra mim Eu vou jogar no dadinho E quando eu cair Se parar no quatro Fica de quatro pra mim E se cair no um Deixar pra novo um Se cair no dois Fica pra depois E se cair no três Te pego outra vez Se cair no cinco O Garcia tá comigo E se cair no seis Vai frio Tudo outra vez Se cair no seis Tudo outra vez Tudo outra vez R, 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 Sucatão Tchou, tchou É que me faz o som Campeão pingo de ouro Estourando o Brasil Tô pra lá Alô, compadre É que me faz o som Maravilhão pingo de ouro E se cair no dois Maravilhão pingo de ouro Maravilhão pingo de ouro Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar Sou teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou teu ser medo mais profundo Teu desejo mais profundo, teu querer Tua fome de prazer sem desvazar Sou a fonte de alegria, sou teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou teu guia Sou teu luar e pena, luz do dia Sou tua fé e proteção, sou teu calor Sou teu cheiro a perfumar o nosso amor E eu sou, sou a saudade reprimir Sou teu sonhar ao ver minha vagina Sou teu peito, a pé lá grita de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor É que eu sou um CD Sou teu é, tua alma Sou teu céu, o teu em pé na tua cama Eu sou teu mundo, sou teu nada Sou apenas, tua amada Eu sou teu em pé na tua cama Eu sou seu mundo, sou teu poder Sou tua vida, sou meu eu em você Eu sou a tua sombra, eu sou teu guia Eu sou a tua sombra, eu sou teu guia Sou teu no ar e pena, luz do dia Sou tua pele, proteção, sou teu calor Sou teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou, sou a saudade reprimida Sou teu sangra ao ver minha vagina Sou teu peito, a pé lá grita de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Eu sou, sou teu é, sou teu é Tua, tua alma Sou teu céu, o teu em pé na tua cama Eu sou teu, sou teu, sou teu nada Sou teu nada, sou teu nada Sou apenas, o teu amado Eu sou teu mundo, sou teu poder Sou tua vida, sou meu eu em você Jays! E ela terminou comigo E fala no canal e encontra ninguém melhor Ela só se esqueceu E em 2024 ninguém fica assim E tem gente demais no mundo Pra você se achar na foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu já Que você não quis Então sou da Jovem agora Não é só essa pepeca que tem mel Não é só o seu bobinho que leva pro céu Hoje eu vou sair e vou atrás de um dia De graça ou pagando Não é só essa pepeca que tem mel Não é só o seu bobinho que leva pro céu Hoje eu vou sair e deixar o meu corpo zoado De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, 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 oh Vou te esquecer De graça ou pagando Oh, 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 oh Eu vou te esquecer De graça ou pagando E ela terminou comigo E falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu E em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar na foda E ela não ia se toca Eu tentei ser seu já Que você não quis Então sou da Jovem agora Não é só essa pepeca que tem mel Não é só o seu bobinho que leva pro céu Hoje eu vou sair e vou atrás de um dia De graça ou pagando Não é só essa pepeca que tem mel Não é só o seu bobinho que leva pro céu Hoje eu vou sair e deixar o meu corpo zoado De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, 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 oh Vou te esquecer De graça ou pagando Oh, 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 oh Vou te esquecer De graça ou pagando Oh, oh, oh Ah, oh, oh, oh Demissão de Arria Tamo junto No caminhão quem bota é nós Cadê o Matheus Padralá Não bota o gol mais é agora, vai Ah, Malveira Jota, Jeição Pare não, Malveira Cante veículos A gente pensou Essa aqui É pra bater, não pare não E pra tocar seu coração E eu não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa Quem nunca passou Vai passar Já tão dizendo a meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei E perdi na mente O que eu sei É que já Sou quem tá bebendo de jeito Vai ser nossa cidade E o nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade E o nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Imaginando chuva de arroz Vai dançar coladinho Toca meu menino Toca meu menino Vamos cima Eu não murei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo Por isso todo mundo passa Olha que quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo a meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei E impedidamente O que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade O nosso telefone Nosso endereço Nosso endereço Tem coragem Pra não só tomar uma Naquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade O nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá na lá Não quero mais eu Bora, Matheus Apega Zé Matheus Pareidinha teidosa Pareidão L.A. J.G.S. Enxerou, meu filho Jardim gravando tudo Larei meu rosto Nas águas sagradas da via Eu já tô pronto pra matar Meu leão do dia Deus abençoe nós A nossa correria Hoje eu levo a tela Mama, tomei meu café Eu beijinho as crianças Cozinha da mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas Só de graça, irmão A vida é de boa Não precisa de muito Pra ser feliz, não Eu só preciso do dinheiro Pra comprar o mer O beijinho das crianças E o mole da mulher O resto é só fé Só fé, só fé O resto é só fé Só fé, só fé Eu só preciso do dinheiro Pra comprar o mer O leite das crianças E o mole da mulher O resto é só fé Só fé, só fé O resto é só fé É só fé É isso que você deu Falei meu rosto Falei meu rosto A água sagrada da pia Eu já tô pronto pra matar Falei meu rosto Meu coví-meu-te, meu rosto É esse meu rosto Olha o robar Bora para o bar Bora para o bar Bora para o bar Bauッ verei meu rosto Cachóça, pingo de ouro Ganho a best Friando do nordeste Planängen Vem pra mim, a mamicete de floresta, Diego Safadão, o Átila Safadão Meu safonete, ouro d'água do pó Amanheceu, vinha sozinha aqui numa saudade da morena Donaçando eu, mandei mensagem e eu te amo, respondeu que pena E pena mesmo que você não está aqui do meu lado E pena mesmo que você não está aqui do meu lado Eu lembro o baladete, se conheceu, não tinha casa, mas ainda nem dinheiro E eu pedi pros seus pais pra casar com você, ele falou que não aceitava o ar E vem, amor, olha que vem pro seu radeiro, e leva a gente, mas eu o anjo o dia inteiro Amor, que vem pro seu radeiro, e leva a gente, mas eu o anjo o dia inteiro Amor, vem pro seu radeiro, e leva a gente, mas eu o anjo o dia inteiro Amanheceu, e eu sozinha aqui numa saudade da morena Donaçando eu, mandei mensagem e eu te amo, respondeu que pena E pena mesmo que você não está aqui do meu lado E pena mesmo que você não saiu na garupa do meu caralho Para que eu lembro o baladete, se conheceu, não tinha casa, mas ainda nem dinheiro E eu pedi pros seus pais pra casar com você, ele falou que não aceitava E eu disse assim E vem, amor, olha que vem pro seu radeiro, e leva a gente, mas eu o anjo o dia inteiro Amor, vem pro seu radeiro E leva a gente, mas eu o anjo o dia inteiro Amor, vem pro seu radeiro, e leva a gente, mas eu o anjo o dia inteiro Amor, vem pro seu radeiro Amor, vem pro seu radeiro Eu vem, lagueiro, e salmada Mas eu o anjo o Brasil Mas sou o meu jeito maduro, meu estilo bruto As minhas mãos ralejadas já estregam a todo Eu sou um vaqueiro, e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado, e bem desajeitado O meu cheiro é do gado, e meu amor é meu cavalo Desajeitado, montado, e bem vindo ao meu voo Chega pra cima, bolada da vó E se a bolada não te incomoda Montado o meu cavalo agora E tem um mundo pra nós dois afastar O meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Vem vindo ao meu voo E tem um mundo de cavalo e boiada Vem ser minha vagueira E me ver devagueirá E me ver devagueirá Erickson C.D.S. Diz, jogando assim Eu sou meu jeito maduro, o meu estilo bruto As minhas mãos ralejadas já estregam a todo Eu sou um vaqueiro, e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado, e bem desajeitado O meu cheiro é do gado, e meu amor é meu cavalo Eu sou a do montado, e bem vindo ao meu voo Eu quero ouvir vocês cantando comigo assim, ó E se a bolada não te incomoda Montado o meu cavalo agora Atenção, bolada nova, joga pra cima aí De cavalo e boiada Vem ser minha vaqueirinha E me ver devagueirá Tem que respeitar a morada agora, menino É a terra do forró de Cabramá É mais uma pro Brasil Vem da forró É diferente do Gilal Eu sou a Faneiro, vem cá, por gentileza Vem cá, por gentileza Vem cá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.